Música Na beirada de um barranco, onde o rio passa encostado Naquele cantinho pobre, o cobertor que me cobre É sempre um vento gelado Música Uma noite eu tive um sonho, na minha pobre pousada Uma jovem muito rica, me falou desesperada Eu sou aquela azeitona que faltou na sua empada Você vai morar comigo, vou lhe dar uma empreitada Não tem nada perigoso, é um serviço gostoso Não tem poesia nem inchada Música Eu fui lá pra casa dela, que beleza demorada Uma banheira de luxo, já estava preparada Boiando por cima d'água, tinha rosas desfoliada Eu tomei aquele banho, lavei a vida cansada Sujeira pó do estradão, e a minha vida de cão Virou rosas perfumada Música Lá no quarto cor de rosa, estava a minha empreitada Morena cor de canela, bonequinha bronzeada Da cabeça até os pés, não estava faltando nada Uma linda camisola, lindas cores estampadas Camisola transparente, estava na minha frente Tesouro da madrugada Música O mundo maravilhoso, a porta pra mim abriu Mandei a miséria embora, bem pra longe ela sumiu Descobri o mapa da mina, e a sorte pra mim sorriu Mulher bonita e riqueza, lá do céu pra mim caiu Pra matar o meu desejo, ela foi me dar um beijo Eu caí dentro do rio Música